Pronto. Estamos online já, estamos no YouTube. Vou só abrir lá para se alguém tiver alguma dúvida. Fechado. Então, acho que já dá para a gente começar. Quero, então, de novo, agradecer a presença do professor José Renato Dallini. A gente está diante de uma... Ele é jurista, ele é professor da USP, é escritor, é magistrado. Tem aí uma carreira política muito bonita, muito significativa. Foi desembargador do Tribunal de Justiça, no estado de São Paulo, onde ele exerceu a presidência. E secretário de Educação do estado de São Paulo. Então, eu quero muito agradecer a sua presença. A área de atuação dele, entre outras, é a área do direito ambiental. E, sem maiores demoras agora, eu passo a palavra ao professor, com o nosso muito obrigado. Obrigado, professor Adriano. É uma alegria poder conversar com os senhores, seus alunos, seus colegas, sobre ética ambiental. Eu tenho uma predileção muito grande pelo tema, porque percebi, desde criança, que nós tínhamos uma conduta em relação à natureza muito pródiga e muito cruel. Ou seja, nós usamos da natureza como se ela fosse um supermercado gratuito. Nós retiramos tudo dela e não pensamos na reposição. Então, o que falta para o Brasil não é normatividade, não é lei. A própria Constituição trata muito bem do meio ambiente. Falta é conduta. Falta aquilo que nós chamamos de ética ambiental. Eu queria também deixar todos à vontade, se alguém quiser interromper e fazer alguma pergunta ou pedir algum esclarecimento. Eu não tenho monopólio da verdade, eu sou um estudante. Então, pode ser que, às vezes, eu não me faça bem compreender. Então, estou às ordens para que qualquer pessoa pode me interromper a hora que quiser. Quando o Brasil assiste inerte e indignado o desmatamento inclemente dos seus biomas, a permissividade concedida aos grileiros, a invasão de terras indígenas exploradas pelo garimpo criminoso, é hora de indagar onde foi parar a ética ambiental. Ética é a matéria-prima de que o Brasil mais se ressente. Tanto que o verdadeiro combo de crises em que nós estamos imersos iniciou-se com a prática de infrações éticas. Logo, isso converteu-se numa profunda crise moral que desagou em crise política, depois econômico-financeira, e veio a culminar com a crise sanitária da Covid-19. Tudo começa com a carência ética. A mais profunda evidência da falta de ética da nossa sociedade é permitir que se destrua, de forma célere e deliberada, a exuberância da natureza brasileira. O amor à natureza é uma das esferas relacionais das quais o ser humano não pode se descuidar. A primeira esfera é o compromisso consigo mesmo. Não é possível cultivar afeição para com o semelhante se não se estiver bem com o próprio eu. A autoestima saudável não é um defeito, é qualidade, só passa a ser vício quando se tornar egoísmo. Quem se conhece bem arrisca-se a relacionar-se com o outro. Então, a relação com o outro é a segunda esfera essencial à obtenção do equilíbrio psicológico. A terceira esfera é exatamente a relação com a natureza. Todos somos elos de uma enorme e complexa cadeia vital, interligada e interdependente. Rompe-se um elo e se compromete à rigidez da corrente existencial. Deixa de existir a harmonia que vincula entre si todos os seres vivos. A última categoria de relacionamento é aquela que abriga a transcendência. Acreditar no design inteligente ou ter uma resposta para aquelas perguntas que não cessam de ser feitas. Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo? Para onde eu vou depois? Ou tudo termina com a morte? Nós temos que ter bem resolvidas essas quatro esferas. E estamos falhando de uma forma manifesta, evidente, na segunda esfera, a nossa relação com a natureza. O Brasil já foi um promissor exemplo de país que levou a sério a ética ambiental. Talvez fosse conveniente reavivar o conceito de ética. A palavra ética deriva do grego etos, que significa casa, mas também hábito, costume. Corresponde ao latim mos moris com o mesmo significado de costume. Por isso, as pessoas costumam não distinguir entre ética e moral. Autores respeitados, como Luc Ferri, que foi ministro da cultura francesa, é praticamente jovem, ele considera intercambiáveis esses dois verbetes. Para ele, tanto faz falar-se em ética como em moral. Agora, tecnicamente, para quem quiser sofisticar, nós temos um conceito de ética que é um pouquinho mais completo. Nós diríamos que ética é a ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Sob essa vertente, a moral é objeto da ciência chamada ética. A ética ambiental significa o comportamento moral do ser humano em relação ao ambiente, em relação à natureza. já se discutiu bastante se a nossa concepção de ambiente seria antropocêntrica ou biocêntrica. Parece que o constituinte de 1988 optou pela versão antropocêntrica. Ou seja, a natureza existe para ser explorada pelo homem. mas explorada adequadamente. A priorização dos humanos é uma postura que advém também das sagradas escrituras. Quando no Gênesis há uma determinação que todas as criaturas sirvam ao homem. o homem é a primícia, é a obra-prima da criação divina. Tudo o que está no planeta deveria servir às finalidades do ser racional. Já a concepção biocêntrica procura proteger toda espécie de vida. Ao lado do homem também deve ser prestigiada a vida dos seres irracionais e a vida vegetal. Esta, talvez, a maior vítima da nossa insanidade. A Constituição de 5 de outubro de 1988 chegou a ser chamada Constituição Ecológica por um constitucionalista português que influenciou muito os constituintes da fase pós-autoritarismo, que começou em 1985 até 1988 quando promulgada a Constituição. A consciência ambiental nessa época estava em uma fase bem propícia. Por quê? desde a era de 70, aquela década de 70, nós fomos despertados para a exuberância da nossa biodiversidade e passamos a considerá-la um patrimônio inalienável. Foi um resgate porque alguns dizem que a invasão dos portugueses no século 16, procura-se hoje falar mais uma invasão do que um descobrimento. O Brasil já era conhecido. Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles ficaram embevecidos com o colorido, a riqueza, o exotismo, a exuberância das nossas florestas. É só imaginar aquela baía de todos os santos cheia de aves, de pássaros, de orquídeas, dos indígenas que viviam naturalmente. Tanto que havia uma versão nessa época em Portugal, alguns pensavam haver redescoberto o Jardim do Éden, o paraíso, que seria um espaço físico tangível. Mas logo começou o extrativismo. Primeiro, o pau-brasil, que foi levado para tintura de tecidos na metrópole. Em seguida, a exploração de algodão e cana-de-açúcar. Então, toda a orla marítima ficou devastada. Ainda esta semana, a Fundação SOS Mata Atlântica publicou no Dia do Meio Ambiente dia 5 antes de ontem, o mapa da Mata Atlântica que mostra que houve um recrudescimento na devastação. Nós só temos resíduos da Mata Atlântica. Ela serve a 17 estados brasileiros. E a maior parte daquilo que restou de cobertura vegetal nativa está nas mãos de proprietários particulares. o que vem acontecendo? Esses proprietários que tinham alguma consciência, eles morrem, a sucessão é sempre complicada, entram vários herdeiros, nem todos têm a mesma noção de que o ambiente deva ser preservado. E aí, a floresta é dizimada, com consequências gravíssimas. não é por acaso que o mar tenta recobrar a terra e levar até espaço que não era seu, que nunca foi seu. Mas, o constituinte de 1988, já inebriado por essa redescoberta do ambientalismo, isso nós devemos muito a pessoas como Paulo Nogueira Neto, que foi o primeiro secretário do meio ambiente, ainda não era ministério, ele conseguiu uma façanha, oposição e situação se uniram para aprovar a lei da política nacional do meio ambiente, uma lei de 1981, que está completando 40 anos este ano. Depois, nós tivemos até grife verde, a Marina Silva, uma seringueira que foi alfabetizada com 17 anos, cuidando de um ambiente que ela conhecia bem, nós tivemos Chico Mendes, nós tivemos muitos outros exemplos escoteiros, mas muito emblemáticos de amor à natureza brasileira. Foi por isso que o constituinte de 1988 produziu aquilo que foi considerado o mais belo dispositivo constitucional produzido no século XX, que é o artigo 225. Todo trabalho de direito constitucional vai mencionar esse artigo 225, que é de uma beleza incrível. O que é que ele diz? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sabia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É de uma beleza incrível esse artigo, infelizmente desrespeitado, até pelo governo. Hoje é o governo que estimula a devastação. Quem é que não se lembra da fatídica reunião ministerial de 21 de abril de 2020, em que o secretário contra o meio ambiente falou que deveria servir à fase de preocupação da mídia com a Covid-19 para soltar a boiada. E esse recado foi realmente assimilado pelos infratores ambientais, pelos grileiros, pelos criminosos, pelos garimpeiros da ilicitude, por todos aqueles que estão acabando com o nosso patrimônio natural, antes mesmo de descobrir todas as suas potencialidades. mas, voltando ao artigo 225, o mundo inteiro aplaudiu a iniciativa do formulador do Pacto Federativo. E por quê? Ele foi audaz, ele foi ousado, ele inaugurou um direito transgeracional, ou seja, ele encarregou os viventes, nós, da nossa geração, a minha, muito mais velha do que a de vocês, mas ele nos encarregou de zelar pela subsistência daqueles que ainda não nasceram. Isso, para alguns conservadores, foi quase que uma heresia, foi uma dicção herética, porque no direito se fala em expectativa de direito do nascituro, aquele que ainda não nasceu, tem expectativa de direito, só terá direitos, só fruirá direitos, será titular de direitos quando nascer. O constituinte do Brasil foi elegiado no mundo porque ele converteu quem ainda não nasceu em titular de direito, o direito fundamental a um ambiente ecologicamente equilibrado. o Brasil já possuía uma volumosa e consistente legislação infraconstitucional. Então, é exemplo, acabei de mencionar, a lei da política nacional do meio ambiente. Mas nós temos código de água, nós tínhamos um código florestal maravilhoso de 1934, infelizmente foi revogado em 2012 por uma legislação imposta pelo agronegócio, uma legislação que sequer menciona numa linha a expressão código florestal. É um código muito permissivo que dilatou os prazos para a recuperação das áreas de proteção permanente e naquele pacote da edição de mais de 57 resoluções, portarias, decretos flexibilizando o controle aos licenciamentos ambientais, o Ministério Contra o Ambiente mostrou, decidiu que as áreas de proteção permanente não precisam ser recuperadas, ainda que tenham sido devastadas criminosamente. em 1992 o Brasil liderou a grande conferência da ONU destinada a alertar os países quanto à responsabilidade ecológica, a Eco 92. Foi um instante glorioso para o ambientalismo brasileiro. Outros avanços ainda podiam ser registrados como a criação do Ministério do Meio Ambiente, o fortalecimento de organismos como o IBAMA, o ICMBio, o contexto da defesa dos bens ecológicos que levou o constitucionalista Canotilio, como eu disse, a elaborar a ideia de um verdadeiro Estado constitucional ecológico a partir de uma concepção integrada ou integrativa do ambiente. ou seja, a sociedade não pode pensar que ela está desvinculada do ambiente. Nós somos parte do ambiente. Então, toda essa doutrina de terra gaia, a gaia mãe terra, todo esse pensamento é inspirado nessa relação que é de muita intimidade entre o homem e o ambiente. não falta, portanto, para o Brasil material normativo. Ao contrário, é um prolífico conjunto de constituição, lei, código, mais resoluções, portarias. Quem se detiver a tentar estudar a legislação ambiental vai se defrontar com vários volumes, porque é uma produção prolífica. Nós somos muito pródigos na normatização. Nós temos um discurso muito edificante, uma prática miserável. O cipoal normativo, uma vez, eu disse, está no meu livro de ética ambiental, é bem mais intrincado do que a floresta, porque a floresta tem sido destruída e desbastada, enquanto que a proliferação normativa cresce e sobrevive. O que falta, portanto, é um ingrediente chamado ética ambiental. É o único remédio que teria potencial para a reversão dos comportamentos e das expectativas, até para fazer com que a Constituição e as leis venham a ser efetivamente cumpridas. Todo o arsenal normativo não foi suficiente para impedir o estrondoso movimento destruidor da natureza que fustigou, continua a fazê-lo e parece condenar os biomas brasileiros à sua extinção. há um verdadeiro decreto de morte dos biomas que foi intensificado nos últimos dois anos, dois anos e meio. A Amazônia sempre foi alvo de interesses que nunca chegaram a detectar a mais-valia da árvore em pé. Cálculos imediatistas, reducionistas e ambiciosos preferiram reduzir a nossa cobertura vegetal à madeira vendável. Também entrou na perspectiva financista dos exterminadores a possibilidade de ampliar áreas para exploração da pecuária e do cultivo. O resultado dessa cultura dendroclasta, destruidora de árvores, é que a última grande floresta tropical vai abrindo espaço à desertificação. A ciência já comprovou que o solo amazônico é paradoxalmente pobre. Sem a cobertura vegetal, ele se tornará árido, como o do deserto do Saara. Foi o que previu o cientista Vasconcelos Sobrinho, professor de ecologia geral e conservacionismo da Universidade Federal do Pernambuco, que, em 1974, ele escreveu uma obra chamada O Deserto Brasileiro, Projeto do Trópico Árido. E a situação da Amazônia não era sequer um décimo do que hoje. Por incrível que possa parecer, a Amazônia ainda é desconhecida pelos próprios brasileiros. Em lugar de pesquisar e conhecer a sua biodiversidade para extrair condições de preservá-la, prefere-se dizimá-la. Mas nada se compara ao grau de devastação instaurada nesses dois últimos anos, como eu mencionei. Detectou-se uma perigosa flexibilização das regras ambientais, o desmanche de estruturas legais tutelares que foram lentamente consolidadas ao longo de várias décadas. Desde a década de 70, os ambientalistas vêm construindo todo esse acervo de estruturas tutelares, protetoras da natureza. Houve hostilidade flagrante contra agentes cumpridores dos seus deveres ecológicos e incentivo a toda espécie de ilicitude perpetrada contra a natureza. isso está na mídia, os inquéritos, as apurações da maior exportação criminosa de madeira que já houve no Brasil e o delegado federal que disse que a boiada não passaria, o que aconteceu com ele? Alexandre Saraiva foi exonerado. Por sinal, hoje, às 22 horas, ele vai ser entrevistado no Roda Viva da TV Cultura. Talvez tenha alguma coisa a contar para a gente. A conivência do governo com os madeireiros que fizeram a maior extração já registrada no Brasil, com indícios veementes de que houve uma incestuosa relação com autoridades encarregadas de cumprir a Constituição e o seu artigo 225, mais a impunidade dos garimpeiros que invadem áreas demarcadas para as reservas indígenas, poluem os rios que são fonte de vida para as etnias residuais que sobreviveram a um dos genocídios brasileiros. Genocídio no Brasil não é uma palavra estranha. Começou com a destruição das etnias quantos milhares de indígenas foram mortos pela invasão a partir do século XVI. Hoje há remanescentes, há resíduos de indígenas. E o Estado de São Paulo fez uma reportagem interessante mostrando que desde o garimpo até as maiores e melhores mais respeitadas joalherias europeias é tudo uma cadeia criminosa só. Hoje, por sinal, o UOL está mencionando que a vacina na Amazônia é paga com ouro, ouro no garimpo ali explorado praticamente por criminosos. A mídia espontânea registrou que o fogo deixa cicatrizes profundas na floresta. Foram mais de 222 mil focos de incêndio, notadamente na Amazônia e, por incrível que pareça, no Pantanal, uma região que é coberta d'água a maior parte do ano. Em 2020, o Brasil registrou maior quantidade de queimadas em uma década. O padrão predatório da ocupação da Amazônia perdura há muito tempo. Continua inclemente e impune a invasão de grileiros e madeireiros que avançam sobre terras públicas, não raro devastando unidades de conservação. O secretário Paulo Nogueira Neto era um disseminador de unidades de conservação, o sistema que chamava Sinuc. Ele até brincava, falava, se nós não prestigiarmos o sistema Sinuc, das unidades de conservação, o Brasil estará numa Sinuca de bico, brincando com o jogo de bilhar. Não raro devastando, então, unidades de conservação e terras indígenas. As ferramentas mais usadas são a motosserra e o correntão para derrubar árvores e o fogo para limpar terreno. Aquelas correntes que são amarradas em dois tratores e aí é uma destruição por atacada. O estudo Amazônia sob pressão realizado pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental georreferenciada indica que 13% do bioma foi destruído por queimadas entre 2019 e 2020. Nesse período, desapareceram 513 mil quilômetros quadrados de floresta. É um território maior do que a Espanha. E ninguém poderia imaginar, como disse há pouco, que o Pantanal Mato Grossense, uma região geralmente coberta por água, pudesse incendiar-se como aconteceu em 2020. E até o bioma Mata Atlântica, aquele que nós estamos, sofreu redução nos dois últimos anos, apequenando-se ainda mais. Aqui, os motivos são diferentes. É a exploração imobiliária que vende a atração da Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, a destrói. Os proprietários cedem as demandas do mercado imobiliário e a cobertura vegetal vai ficando cada vez menor. A criminalidade é muito bem organizada em todos os países, mas leva uma vantagem naqueles que costumam conviver naturalmente com a ilicitude. E a criminalidade assimilou o recado do governo quando, naquela reunião de 21 de abril de 2020, o ministro afirmou que seria oportuno valer-se da pandemia, assunto único na mídia nacional para soltar a boiada da desregulamentação ambiental. O jornalista Vinícius Sassini, ele diz que técnicos do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, disseram à Polícia Federal que cerca de 3 mil cargas de madeira da Amazônia no Pará foram exportadas sem autorização do órgão. Assim também, os carregamentos de três madeireiras que foram retidos nos Estados Unidos eram irregulares, foram detectados pelos profissionais que não cederam a pressão flexibilizadora inaugurada pelo governo federal. É tamanho o descalabro que a comunidade internacional demonstrou a sua indignação. Afinal, a Amazônia é um patrimônio universal, ele não pode permanecer submisso a um surrado conceito de soberania nacional, principalmente quando o país que detém 60% do seu território prefere acabar com a floresta amazônica. O tema é recorrente no discurso político e recebe uma resposta pífia e incongruente. Cada vez que a comunidade internacional se manifesta, vejam bem, o que que os estrangeiros querem? Querem que o país cumpra a lei, eles não estão exigindo nada que já não esteja na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, mas isso gera uma ira, uma resposta às vezes entre deboche e sarcasmo do governo. Uma resposta muito comum é a de que os países que já devastaram as suas florestas não têm legitimidade para impedir que o Brasil faça o mesmo com as suas. Descontextualiza-se uma realidade que, há muitos séculos, não havia essa preocupação ambiental como hoje, até porque a natureza não estava se vingando com a rapidez com que hoje ela responde a esses ataques. A esperança que surge é uma esperança vinculada à ética. Por quê? É a elaboração do conceito ESG, da sigla em inglês Environmental, Ambiente, Social e Governança Corporativa. É uma visão nova que leva o capital humanista, que nós poderíamos chamar de capital verde ou capital ético, a tratar de uma forma conjugada e simultaneamente dos interesses ambientais, sociais e de governança corporativa, de uma maneira racional e inteligente. A empresa foi a instituição que sobreviveu e resistiu a todas as vicissitudes no século XX. Soube sobreviver apesar da imprevisibilidade governamental aparentemente a épocas em que o governo parece ter ojeriza ao lucro, que é algo legítimo. A empresa foi sobrevivendo. Ela tem noção hoje de que o ambiente é um bem de extrema valia, é um bem com o qual não se pode transigir. Da preservação desse bem depende a sobrevivência de qualquer espécie de vida no planeta. Essa visão talvez possa impor um freio até agora bem-sucedida campanha para extermínio da Amazônia e de outros biomas brasileiros. O campo da ética ambiental é muito difuso. Nós tendemos a ficar mais indignados com a Amazônia porque foi um grande questão, uma grande resignação, uma grande indignação do planeta inteiro. Mas a flora não é o único elemento que merece uma intensificada atenção da ética ambiental. Infelizmente, há muitos outros temas que mereceriam carinho por parte da população. um deles de óbvia importância, nós já mencionamos aí em off, é a questão da água. Embora o Brasil seja privilegiado com 12% de toda a água doce existente no planeta, a distribuição dos recursos hídricos deixa muito a desejar. Neste outono e inverno de 2021, avizinha-se outra crise, talvez mais grave do que aquela enfrentada entre 2013 e 2014. Ontem, numa grande reportagem, dizia-se que 40% da água tratada é desperdiçada por falta de estrutura, por falta de fiscalização, às vezes por falta de recursos mesmo. É difícil fazer a população compreender que o desmatamento amazônico vai se refletir no regime fluvial do sudeste. Desmata-se lá em cima, aqui o regime de chuvas fica totalmente caótico. Os reservatórios já estão com uma capacidade muito reduzida. E o pior, nós estamos gastando tantos elementos químicos para tentar reutilizar a água das estações de tratamento de esgoto que a água passa a fazer mal, principalmente para os mais vulneráveis. A água tratada, quem tem, crianças e idosos passam a ter sintomas que não precisariam ter por causa do excesso de elemento químico, de substância química para tentar purificar. Tudo indica que nós vamos ter racionamento de água em todo o sudeste. Já está uma crônica avisada, a gente não presta atenção, mas vai acontecer. Aqui, sempre que a gente pensa, o pior acontece. Como o buraco também cada vez mais fundo, da impressão que chegou ao fundo, está sempre uma forma de aprofundar mais. O avanço na pesquisa, na implementação de matrizes energéticas que poupariam o uso da água para as hidrelétricas, reservando-a para o uso humano e para a agricultura, é muito lento. E pensar que o nosso país é permanentemente ensolarado, poderia suprir com energia solar boa parte daquela produzida pelas hidrelétricas. De igual forma, não tem merecido o devido empenho na implementação da energia eólica nesta terra de vento permanentemente disponível, embora ainda não se possa estocar o vento. Não estou lembrando de ninguém que falou isso. E também, a pesquisa, ela está sendo muito sacrificada. Hoje, justamente, recebi o último número da revista pesquisa da FAPESP e a reportagem de capa é o sistema fragilizado. Sucessivos cortes no orçamento federal comprometem o financiamento da pesquisa no Brasil. Então, o que é isso? É falta de ética, não é falta de lei, não é falta de recursos, é a falta de ética que faz com que o dinheiro resultante do sacrifício que o povo brasileiro, aqui ele é submetido para uma carga escorxante de tributos, nós temos uma carga tributária das maiores do mundo, ela vai servir para quê? Para distribuir, para o central, para que o central entre no jogo e favoreça a reeleição, ou então vai sustentar fundo partidário, fundo eleitoral, mais de 40 partidos e várias propostas legislativas de aumento ainda do partido. Será que existem 40 fórmulas de se gerir a coisa pública, 40 ideologias? Não, isso é reflexo da falta de ética do brasileiro. Afinal, se nós tivéssemos ética, o Brasil seria outro. Então, não é por acaso que o Brasil enfrenta a falta d'água. a ignorância fez com que inúmeros cursos d'água fossem enterrados e cobertos por asfalto para servir ao veículo egoísta e poluente que é o automóvel. São Paulo é um exemplo trágico disso. Quando os jesuítas, o Enxeta, a Manuela da Nóbrega, escolheram o Planalto para construir aquela escola, uma escola no dia de São Paulo, 25 de janeiro, por que que eles escolheram? Porque havia três rios grandes em São Paulo, o Tietê, o Pinheiros e o Tamandotei. Eram rios piscosos, límpidos, serpenteavam São Paulo inteiro, seriam cheios de curva. O que que nós fizemos? Nós retificamos o Tietê, fizemos um canal para transporte de esgoto doméstico, de geladeira velha, animal morto e produtos químicos dejetos das indústrias. Então, vejam que isso é falta de comportamento moral, de pensar no outro, de pensar no futuro. E 400 pequenos córregos que existiam alimentando esses três rios foram cobertos, desapareceram. Hoje, São Paulo é uma cidade para o automóvel, é uma cidade para o trânsito. Então, vejam como é difícil o retorno ao status quo ocupante. A poluição é outro mal que ameaça os brasileiros, ela está em todas as esferas. Nós temos poluição no ar, no solo, na água, nós temos poluição acústica, nós temos poluição estética. Há alguns anos aqui em São Paulo, um prefeito quis a cidade limpa e proibiu os outdoors. A cidade ficou muito mais bonita, mas acabam as gestões, os males voltam. O interesse econômico, a cupidez, a ganância, junto com essa falta de respeito, falta de ética em relação ao outro, faz com que tudo regrida. Nós temos consequências de comportamentos inadequados e não percebemos ainda que isso tem um efeito bumerangue, ou seja, nós provocamos essa situação e ela se volta contra nós, nós vamos responder por isso. Pior ainda, quem vai responder é a geração de filhos e netos, aqueles que não tiveram culpa nenhuma, mas que terão razão se forem rigorosos julgadores, se nos condenarem pela nossa omissão, porque talvez não tenhamos sacrificado nenhum rio, nem cortado nenhuma árvore, mas ficamos quietos, inertes, deixando que as coisas aconteçam. Omissão também é crime. O Brasil é um dos grandes produtores de resíduo sólido, é um eufemismo que nós usamos para designar aquilo que sempre foi chamado de lixo. O custo da estrutura encarregada de recolher o resultado de uma civilização pouco educada seria suficiente para atender inúmeras outras demandas formuladas pelo povo. Todas as grandes cidades gastam uma fortuna no serviço de coleta e destinação dos resíduos sólidos. O pouco de reciclagem que nós temos não é por consciência ambiental, não é por ética ambiental. É, empiricamente se constata isso, é a miséria que faz com que alguns tenham de recolher papelão, garrafa pet, vidros e latas para tentar sobreviver, não é consciência ambiental. A ignorância torna ainda mais amargos os frutos da insensibilidade. O descarte é feito em qualquer lugar, principalmente na via pública. Tudo acaba por entupir as chamadas bocas de lobo e depois de percorrer a tubulação do esgotamento doméstico, vai parar no oceano. Os 8 mil quilômetros de costa brasileira já registraram sinais aflitivos de degradação ambiental. A Marinha até que tenta elaborou o conceito de Amazônia Azul, toda a nossa costa. Mas, esse domingo à noite, passou na TV Cultura um documentário de João Lara Mesquita, que era o proprietário do navio Mar Sem Fim, ele tem até um blog, Mar Sem Fim, e ele mostra desolado que nós estamos acabando também com a nossa riqueza marinha. Poluição, maltrato dos mangues, acelerado com esse ministério, invasão imobiliária e etc. O atestado nítido da falta de ética ambiental é a persistência dos chamados lixões e dos desmanches de carro. O primeiro mundo já se livrou disso há muito tempo. Para essa finalidade, existe a chamada logística reversa, ou seja, quem produz um bem material que tem duração no tempo é obrigado a acompanhar a vida útil desse objeto até que ele termine e depois reciclar o que sobra. É o que acontece na Escandinávia. Não há na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, não há desmanche, não há carro Volvo jogado nos terrenos baunil. É só nas nações subdesenvolvidas que existem esses testemunhos de atraso na assimilação dos postulados ecológicos. Uma conclusão preliminar a esta altura seria reconhecer a intimidade entre a ética ambiental e a educação de base. O berço é a primeira escola. As mães, principalmente as mães, são aquelas mestras responsáveis pelo chamado currículo currículo oculto. É um currículo que já não figura no conteúdo oficial das redes educacionais públicas e privadas, mas já esteve lá um dia. As mães ensinam as palavras mágicas. Por favor, muito obrigado, com licença, perdão, tantas vezes ausentes do dicionário adulto. incumbe também as mães mostrar quais são as primeiras regras de higiene, regras que valem para o ambiente doméstico, mas também para o âmbito da cidade, a casa comum em que já residem mais de 70% dos brasileiros. Tente-se começar a ensinar a ética na infância. São as crianças as maiores defensoras da natureza. Quando a criança não fala pai, não joga esse copo na rua. Pai, guarda isso para depois dar uma destinação. Então, a prática da ética ambiental, eu tenho um livro chamado Ética Ambiental que está na quarta edição da editora Thomson Reuters e eu fui olhar se ele estava ainda atual, porque ele é de 2015 e tem um capítulo que eu termino falando o que eu posso fazer. Eu formulei ali uma série de propostas de ações factíveis impregnadas de um sentimento amorável em relação à natureza. Ou seja, a natureza está carente de amor. Essas propostas continuam válidas e merecem atenção dos interessados. Eu estou indagando ali, por exemplo, se a gente pode trabalhar sozinho ou trabalhar junto. Uma atuação solitária também é válida. Se você passar a ser um ambientalista eticamente responsável, você já melhorou o mundo através de atitudes muito singelas. Ou seja, reduzir o consumo de carne uma vez por semana, duas vezes por semana, porque o gado, e nós temos no Brasil mais gado do que população, nós temos mais cabeça de gado do que população, ele, com a flatulência e com quando ele expere gases, ele joga metano, que é um dos gases produtores do efeito estufa, que causa o aquecimento global. Mas, sozinho você pode fazer muita coisa, gastar menos água, gastar menos energia, participar de campanhas que, aparentemente, até parecem folclóricas, o ambientalismo foi muito folclorizado durante uma época, chamavam os ambientalistas de xiita, eu quero que eu me clemão, não sei o quê, quem já não viu esse tipo de coisa? Mas, o ambientalismo é uma coisa muito mais séria que isso. Seria interessante quem pudesse, toda manhã, às nove horas, o André Trigueiro faz uma fala, uma live, e ele é um adepto da natureza, até já fizemos um livro juntos há muitos anos, ele continuou nessa militância. Nós podemos trabalhar também em conjunto, numa escala cidadã, nós podemos tentar saber mais o que são as ONGs e nos filiar a uma delas, aquela que mais se aproxima do nosso ideal, ou então formar uma ONG com alguns amigos. nós podemos conhecer aquilo que já é feito de uma forma muito exitosa, muito eficiente, por exemplo, a fundação SOS Mata Atlântica, ela tem um trabalho muito sério, até de replantio, de acompanhamento da devastação, da conscientização. Aqui, em São Paulo, tem uma associação Viva ao Centro, que deve haver similares em qualquer cidade do Brasil, ação de cidadania, trabalho junto às comunidades ribeirinhas, garimpo Bom Futuro, projeto Estatuto do Futuro, formação de professores indígenas, ações integradas da Fundação Acesita, tem um programa também chamado Keep the Ocean Clean, para limpar o oceano, Mesa São Paulo, o SEBRAE, tem se interessado muito pelo meio ambiente, o ecoturismo, e há uma expertise internacional onde a gente pode se inspirar, a Greenpeace, etc. Há notícias recentes de atuação escoteira e praticamente anônima de quem adota, por exemplo, um terreiro baldio e ali vai formando um pequeno bosque, ou uma horta, ou um pomar. Há o trabalho anônimo de um plantador solitário de milhares de árvores em torno a um córrego que já estava todo poluído aqui na Zona Leste, que é a região menos verde de São Paulo. Eu fico triste quando tenho de viajar e volto e a gente leva mais tempo esperando ordem para pousar em Congonhos do que a viagem que a gente fez lá do Rio, de Belo Horizonte, etc. E aí você tem que percorrer a Zona Leste e é uma faixa cinza, completamente cinza. Então, ele fez essa coisa bonita. Tem uma reserva natural mantida na Zona Sul com muito sacrifício por um advogado chamado Jaime Vita Rosso. Tem muitos exemplos. vocês vão encontrar pessoas que se devotam até aquela velhinha que recolhe semente e vai fazendo que ela germine e tenta salvar um pouco da natureza. O importante é nós nos lembrarmos do lema ambiental que foi muito veiculado na década de 70 e hoje praticamente esquecido. O que é que se dizia? Pensar globalmente, agir localmente. Ou seja, você tem que pensar no mundo todo como é que nós estamos tratando o planeta, mas você pode fazer alguma coisa na sua casa, na sua rua, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. São infinitas nesses tempos as possibilidades de se portar com irrepreensível ética ambiental. No âmbito pessoal, usar modernamente da água e energia elétrica, manter uma composteira doméstica, nós jogamos fora. O lixo brasileiro é o mais rico do planeta. Nós temos o hábito de jogar comida fora, de descascar as frutas onde está a maior vitamina nas cascas, de jogar as folhas que estão um pouquinho machucadas da verdura, tirar uma parte comprometida dos legumes. Isso tudo pode ser colocado numa composteira doméstica. Eu tenho uma. Então, é muito saudável e você sente que está fazendo alguma coisa. Depois, o churume que é produzido é um fertilizante natural para nos livrar dos pesticidas. Outra portaria, calamitosa do ministro contra o ambiente, foi liberar 47 produtos, 47 agrotóxicos proibidos no mundo civilizado. São aqueles que já estão nas bolachas, no biscoito. Vocês viram que a Nestlé falou que tem 60 produtos dela contaminados? Veja como nós estamos envenenando o mundo. Não é falta de lei, não é falta de constituição, é falta de ética, falta de bom senso. Então, nós podemos estimular a prática da reciclagem, nós podemos consumir apenas o necessário, nós temos de perseguir as marcas comprometidas com a salvação no planeta. Na esfera cidadã, filiar-se a um dos organismos já existentes de acordo com a sua preferência, até o Partido Verde, exercer a capacidade de indignação, procurar coibir as más práticas disseminadas na República e perpetradas por agentes de autoridade remunerados pela população. Os governantes são nossos servos, nossos servidores, todo mundo que recebe do erário, do tesouro público, é seu empregado, nós precisamos lembrar disso. insistir com os políticos mediante o uso das redes sociais, impedindo que eles adiram a projetos nocivos ao ambiente, servir-se das cartas ao leitor da mídia espontânea, disseminar críticas ou elogios para aqueles que destroem ou trabalham pela preservação da natureza. Inúmeros projetos de lei impactam o ambiente e se vierem a ser aprovados, é fundamental que haja uma vigilância por parte de alguém eticamente comprometido com o ambiente. O âmbito da cidade é o mais adequado para o exercício da cidadania ética. A Federação Brasileira é formada pela União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Cada município tem o seu prefeito, tem a sua Câmara Municipal, os vereadores que legislam e o meio ambiente é um tema que interessa a todas as esferas da Federação. Então, há leis locais que podem melhorar o ambiente da sua cidade. É muito mais fácil influenciar a condução da política ecológica na sua cidade do que inverter os rumos adotados pela União Federal. Não quer isso dizer que você deva abandonar a defesa ambiental planetária. Todavia, em termos de eficácia, o protagonismo junto ao município costuma surtir melhores efeitos. Não é impossível coletar sementes de espécies nativas que ainda existem pelas cidades. São Paulo é um exemplo. Tem IP, tem Jagradá Minus, tem uma Bauinha, tem uma série de árvores que as sementes ficam no chão, a chuva leva, as pessoas varrem e jogam no lixo. Por que nós não podemos fazer um trabalho conscientizado coletar semente para alimentar viveiros, para fazer mudas para novas árvores? Não existe um trabalho organizado ainda assim, mas falta vontade de quem possa fazer. A mera amostragem de alguns projetos deve servir de estímulo a que outros surjam. Há uma multiplicidade de temas à espera de cuidados especiais. Veja que a ética ambiental abre um leque imenso. Você tem que ter ética na poluição, no agronegócio, no consumo sustentável, na biotecnologia, a questão dos agrotóxicos, a pecuária, a crueldade contra animais, a biodiversidade, código florestal, licenciamento ambiental, ação civil pública, que é um instrumento à disposição das pessoas que querem melhorar o ambiente e até ação popular também, a questão da reforma agrária, a tutela penal no meio ambiente. Há muitos assuntos que merecem cautela e carinho. Estão à espera de almas sensíveis que os abracem. Algumas delas, como já mencionadas, estão num livro bem novo chamado Como Evitar o Desastre Climático, de Bill Gates. No capítulo O que Cada Um Pode Fazer, ele observa que é fácil nos sentirmos impotentes diante de um problema tão grande quanto as mudanças climáticas. Mas algumas coisas estão ao nosso alcance e não é necessário ser político ou filântrofo para fazer a diferença. você tem influência como cidadão, consumidor, profissional ou empregador. E ele propõe um ativismo ambiental. Quando nós quisermos gerar mudanças efetivas, vamos usar as redes sociais. Hoje elas estão servindo para alimentar as fake news, gabinete de ordem, etc. Mas nós podemos usá-las para o bem. Na verdade, a postura ética ambiental resulta espontaneamente de uma responsabilidade planetária. A terra está no limite do exaurimento. Os recursos naturais utilizados de forma insensata para alimentar um nível de vida que não será possível estender a toda população terrestre. vocês já devem ter ouvido que quando os chineses tiverem o nível de vida norte-americano, a terra entrará em combustão. Ela queimará. Os sinais desse exaurimento, dessa exaustão, estão a cada momento mais perto de nós. O aquecimento global é um fato que impactará toda a espécie de vida existente nesse planeta. por isso que nós precisamos adotar uma responsabilidade consequente. E um filósofo já antigo, Hans Jonas, ele dizia um agir para toda a biosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera de nosso planeta. Isso inclui um autorrestringimento das pessoas no presente. Será que nós vamos ter capacidade dessa autocontenção? gastar menos do que nós podemos? Esse é o sentido e a urgência da ética ambiental. Nós precisamos lembrar a advertência de Mikhail Gorbachev quando ele esteve aqui em 1992 na reunião do Rio e ele alertou a humanidade tem apenas 30 anos para mudar sua conduta e seu consumo. Depois disso a terra continuará a existir mas ela prescindirá da espécie humana para tanto. Já foram 29 anos 2022 faz 30 anos que ele fez essa profecia esse vaticínio que eu espero que não se realiza. Professor Andreano, era isso que eu tinha para falar. Desculpa se eu falei muito, mas eu fico tão apaixonado por esse tema que às vezes eu me sinto pregando do deserto. Mesmo a minha experiência na Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi uma ideia que eu consegui implementar junto com outros desembargadores foi uma experiência muito angustiante porque eu percebi que os ambientalistas os doutrinadores do meio ambiente do direito ambiental quando contratados pelos infratores ambientais diziam esqueça tudo o que eu escrevi eu como advogado eu vou defender os infratores ambientais foi uma experiência muito angustiante mas muito obrigado estou à disposição se eu puder resolver alguma dúvida ou conversar mais com o senhor. Temos bastantes dúvidas aqui que já estão gente que pediu palavra mas eu vou começar com uma rodada de professores eu queria polemizar um pouco essa discussão pedindo para você avaliar para a gente do ponto de vista do direito e aí depois outros professores podem se manifestar nisso depois a gente chega para os alunos sobre como que na verdade a gente está em uma situação sui generis no Brasil eu acho porque a gente tem por um lado a gente tem uma legislação que é um exemplo mas também existem excessos nessas legislações que muitas vezes dificultam inclusive aspectos pragmáticos da nossa vida como por exemplo lá na calçada da minha casa tem uma árvore que está destruindo o pavimento e para conseguir tirar essa eu não consigo tirar essa árvore eu só entendo essa consciência a gente procura outras formas de contornar o problema mas isso está em presente até que ponto isso é ativismo e até que ponto isso é uma dificuldade de conciliar as necessidades empresariais sociais urbanas com a questão ambiental então eu queria te fazer essa pergunta eu primeiro porque a gente está falando agora sobre a questão da flexibilização do licenciamento ambiental é disso que os alunos vão escrever nessa semana e essa é uma questão muito complicada porque a gente estava debatendo ontem e ela tem vários pontos de vista como você muito bem disse professor tem que pensar no aspecto empresarial no aspecto social no aspecto político e no aspecto ambiental para que a gente possa fazer um ativismo inteligente então assim a pergunta que eu lanço é como que o direito hoje porque o direito ele sempre tem a questão da interpretação como que ele está se redefinindo e ao mesmo tempo se mantendo fiel a sua missão de fazer essa preservação valer então essa é a minha primeira pergunta já vamos fazer um bloco de todos os professores tem mais algum professor que gostaria de se manifestar antes de eu passar para os alunos eu sou apaixonada por direito ambiental eu acho que as pessoas às vezes se enganam achando que direito ambiental está falando do Mico Leão Dourado está também mas está falando da gente eu acho que as pessoas perdem muito frequentemente a percepção que o ser humano está ligado diretamente ao direito ambiental então a preservação do ambiente não é preservar algo que as pessoas nem sabem o que é ou quando a gente ouve um discurso falando que diferença faz se tem baleia se não tem baleia é ignorante mas além disso as pessoas não percebem que isso tem reflexo se o meio ambiente tem reflexo sobre elas mas a gente vive num problema muito sério porque já existem leis e são leis muito interessantes mas está tendo uma tentativa forte não só de desrespeitar as leis como de alterá-las e se a gente pensar que uma das coisas que um Estado Democrático de Direito deveria fazer era nunca retroceder nos direitos adquiridos o professor não acha que a gente está vivendo uma grande contradição inclusive jurídica nesse momento Posso responder? Pode, professor Eu começo pela professora Gracilieia professora que nós estamos desrespeitando o princípio da vendação do retrocesso é um princípio que não está explicitado na Constituição mas ele é decorrente de uma interpretação conforme a Constituição ou seja é uma ideia muito singela aqueles direitos que entraram no seu patrimônio jurídico eles não podem mais ser retirados e o Constituinte foi muito claro no 225 que todos nós temos direito a um ambiente ecologicamente equilibrado né essencial a saber a qualidade de vida já já existe também a previsão de que nós temos direito a um clima favorável ao desenvolvimento das nossas potencialidades o ser humano tem direito a atingir a sua plenitude e um clima favorável é algo que faz parte disso mas nós estamos numa vedação de retrocesso muito acelerada eu tive oportunidade de conversar isso até com alguns ministros do Supremo quando naquela fatídica ação em que reconheceram a compatibilidade do do que se chama novo código florestal mas que não é é um código quase que contra floresta né nós estamos sim é uma grande contradição mas o Brasil é o país das contradições né é o país dos paradoxos é o país dos absurdos é um país surreal nós estamos vivendo o surrealismo né eu imagino que daqui 200 anos o que é que os historiadores vão dizer desses anos que nós estamos vivendo que é é um é o é algo indescritível né nós até perdemos noção do que está acontecendo agora professor Adriano o direito é bom senso então eu eu reconheço que em nome do direito ambiental os os ativistas chegaram a praticar absurdos como a prisão daquele daquele rurícula que tirou uma casca de IP pra curar câncer lembra dessa época e foi preso por causa de um crime ambiental né eu tinha um amigo tenho ainda um amigo que é bem contra a minha linha ambientalista ele é mais pragmático e ele dizia assim nós estamos caçando no Mato Grosso e aí aparece uma onça e eu vou eu miro a onça e aí vem o fiscal do Ibama em quem que eu devo atirar ele falou tem que atirar no fiscal do Ibama porque se eu atirar na onça o crime é inafiançável ele brincava comigo pra falar dos exageros então essa questão de uma uma árvore que está prejudicando a a a pessoa está pondo em risco a rigidez da sua residência evidentemente que ela tem de ser eliminada eu sempre fiz tentei fazer compensações tem que arrancar algumas árvores então você vai plantar em décopo cada árvore você planta mais dez numa numa área destinada à recuperação e houve muito sucesso nessas em algumas dessas tentativas outras não né mas eu o direito é bom senso nós temos que trabalhar com aquilo que é viável com aquilo que é possível nós nem entramos mas tem o direito ambiental ele é apaixonante porque não é só o ambiente natural tem o ambiente artificial o ambiente cultural o ambiente do trabalho o ambiente urbano então eu lutei muito aqui em São Paulo com a questão dos tombamentos né o tombamento que é aquela restrição uma limitação de uso que se impõe num bem histórico de valor arquitetônico de valor cultural e o governo só impõe o tombamento e deixa a cargo do proprietário a manutenção a preservação a conservação isso desestimula nós perdemos muitos imóveis valiosos culturalmente valiosos aqui em São Paulo porque esse ônus recai sobre o proprietário então nós temos também uma política pública que não incentiva né então hoje por exemplo aqui em São Paulo nós temos o ICMS verde né nós temos a redução do IPTU a quem tem áreas cobertas de vegetação no imóvel sujeito ao IPTU né mas há iniciativas que que são feitas em pequenas cidades aqui de São Paulo que são muito interessantes um prefeito de uma cidade muito pequena instituiu uma moeda verde que é uma uma criação dele é um impresso que ele entrega para as crianças que recolhem lixo que cuidam do jardim que plantam então as crianças recebem essa essa cédula e trocam no comércio com coisas que são saudáveis né alimento livro coisas que que não estragam a formação da criança e a cidade dele ficou um brinco né então é só ter ideias né então agora eu vou chamar eu vou agrupar os alunos que fizeram perguntas aqui é vamos começar vou chamar a Laura a Laura Marazzario e a Maria Júlia Laura Oi Adri Oi é eu tenho a primeira pergunta que eu tinha é que tipo com tantas leis ambientais se não tem nenhuma que limita o uso da água do agronegócio que a gente estava falando da água e que a gente sabe que o agronegócio é um dos principais responsáveis né do uso dela eu queria saber se não tem nenhuma lei que limita isso Maria Laura Laura você perguntou se existe alguma lei que limita o uso da água para o agronegócio isso tem tem tudo está contido em lei não lembro qual é a lei assim mas nós temos um código de água né nós temos uma agência que cuida da água e as bacias hoje elas estão sendo regidas por consórcios então os municípios onde passa o rio eles se reúnem e cuidam da qualidade da água mas a água utilizada para grandes negócios para o agronegócio ela é paga com uma tarifa diferente da água do consumo doméstico então tem sim não é difícil eu não trouxe aliás eu ia mostrar para vocês os volumes da legislação ambiental todos os dias tem alguma coisa alterando mas essa questão de água já existe sim não é difícil procurar até em Google procurar custo da água para o agronegócio vai aparecer ali aí Maria Júlia então Roberto José Renato eu tenho uma pergunta relacionada a uma fala do agora presidente Biden sobre a punição internacional do Brasil devido a essa pouca ação ambiental sabe existe uma possibilidade diplomática ou econômica de punição do Brasil até que fiquei entusiasmado quando quando ouve essa notícia mas infelizmente é fake viu ele falou mas os Estados Unidos eles têm uma diplomacia muito pragmática eles eles querem preservar um relacionamento cordial polido né até notícias assim oficiosas de que ele já teria feito um acordo com o governo federal e vai ficar sempre assim naquela expectativa de que as promessas venham a ser cumpridas eu eu tenho muita dúvida de que um governo que estimulou até agora uma destruição do ambiente vá se converter de um dia para outro por causa dos Estados Unidos né o que eu acredito mais é que o a União Europeia ela ela pode deixar de comprar os nossos produtos né quando houver dúvidas sobre a rigidez a compatibilidade com o tratamento dispensado ao ambiente né mais esperança ainda eu tenho nos fundos trilionários que fazem investimento e que estão muito empenhados nessa cultura ESG né que é a sigla do momento quando você vê três grandes bancos os três maiores bancos brasileiros né o Itaú Bradesco e o Santander se uniram para tentar fazer alguma coisa na Amazônia né na bioeconomia então você passa a acreditar que o capital não leva desaforo capital só vai investir se houver retorno né então eu acredito mais nisso do que nos Estados Unidos Estados Unidos ladra mas não morde a próxima pessoa que a gente tem então agora para fazer pergunta é Felipe Minuccelli e a Roberta Santos os dois fazem uma pergunta muito parecida vai lá Felipe é professor boa noite a dúvida que eu fiquei é de que forma que o país o Brasil no caso procura criar cidadãos ambientalmente éticos se educação ambiental não é um ponto abordado na base nacional comum curricular e Roberta o Felipe que falou isso o antes da BNCC existe a Constituição da República e a Constituição da República torna obrigatória a educação ambiental agora a educação ambiental Felipe ela não pode ser uma matéria uma disciplina entendeu eu fui secretário da educação aqui em São Paulo e a maior parte dos deputados queria incluir disciplinas no currículo então nós já tínhamos assim 15 16 disciplinas no ensino médio e não é em 40 minutos de uma aula que você vai formar uma pessoa convicta de que ela tem de mudar atitudes então a educação ambiental eu acredito nela como algo transversal ou seja ela tem que ser formal e informal ela tem que estar na mídia espontânea nas comunicações a comunicação também é tratada pela Constituição e ela tem um compromisso com a formação não é só informar é formar né então eu acho que as televisões e agora vão ser também objeto de disciplinas redes sociais elas vão ter de contribuir com essa formação né fazendo campanhas dando dicas de como você deve agir em relação ao ambiente mostrando o perigo concreto né do aquecimento global né tem que ser por aí então o fato de não estar na base nacional curricular né não tira não invalida a Constituição o artigo 225 é só o caput depois você tem uma série de parágrafos e outros dispositivos que prevêem expressamente a educação ambiental e além disso a BNCC ela contempla assim essa coisa transversal da questão do desenvolvimento da ética onde também se cai ela pode não usar a palavra ambiental mas os princípios transversalizados estão ali foi bem lembrado professor Adriano porque o a preocupação eu acho dos educadores hoje mas de qualquer brasileiro de bom senso é fazer com que a escola abandone esse projeto anacrônico de fazer adestramento em vez de educar de formar né nós ficamos priorizando tanto a capacidade mnemônica né a memorização que isso ficou defasado hoje o alguém que consulta um mobile um celular encontra a informação atualizada né com muito mais elementos do que um professor numa preleção né às vezes a aula dele está preparada há muito tempo ele repete aquilo etc então nós negligenciamos as competências socioemocionais e nessas competências socioemocionais que são empatia criatividade engenhosidade empreendedorismo ética entra evidentemente o a análise da sua esfera de relacionamento com o ambiente com a natureza com o ambiente urbano com tudo Roberta Boa noite professor a minha dúvida é o que leva uma grande parcela da população desacreditados efeitos de desmatamento e de outras degradações ambientais gera eu acho Roberta que isso aí é também primeiro ignorância é falta de educação educação completa mesmo porque alguém que estude geografia vai necessariamente saber qual a importância de água limpa qual a importância da vegetação etc então mas o Brasil está em uma fase muito nevrálgica eu acho que com fratura exposta porque nós temos a atuação de uma tribo enorme de pessoas nessas você coloca eleitos para o executivo eleitos para o parlamento assessores influencers fanáticos que ficam disseminando uma torrente de informações visando a falsificar a realidade então nós estamos numa polarização tão extrema que se você não é amigo não é fã de um determinado lado de uma determinada ideologia então você é inimigo então essa onda de distribuição de falsidades também ajuda a dizer porque e tem uma contribuição Roberta que eu acho extremamente perigosa do dinheiro do capital eu tive contato com um estudioso do Embrapa um cientista mesmo ele se aposentou e foi trabalhar para grupos que tem interesse na devastação então ele escreveu livros ele escreveu ensaios ele produziu quase que teses científicas para tentar dizer que nós temos mais área verde do que o próprio território inteiro do Brasil então ele começa a fazer aquele exercício nós temos assim o código florestal manda na Amazônia reservar 80% do território tem que ser de mata nativa intocável né nos outros biomas 20% etc então ele fala nós criamos também área de proteção ambiental nós temos área de proteção permanente nós temos reservas florestais nós temos unidades de conservação nós temos parques públicos nós temos áreas demarcadas para os indígenas então ele pega a soma disso tudo e fala está sobrando mata no Brasil entendeu e isso as pessoas passam a acreditar da mesma forma que acredita em terraplanismo da mesma forma que acredita que vacina quem tomar vacina vira jacaré né então há um conjunto de fatores que influenciam né agora eu tive a infelicidade de ver um um acórdão meu aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo no tempo da queimada eu era rigoroso contra a queimada da palha de cana-de-açúcar né era evidente o o prejuízo causado à saúde ao ambiente e tudo e esse acórdão passou para o STJ e um ministro à época que provavelmente ou era usineiro ou de família de usineiro ele fez 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 da palha de cana-de-açúcar eram as borboletas prateadas do progresso do desenvolvimento do capital que estava ganhando dinheiro com a com a queimada com aquela desculpa de que os próprios boias frias não entravam na cana bruta para cortar se não tivesse sido feita queimada antes eles teriam medo de animal peçonhento de cobra etc acabou um pouco a queimada aqui em São Paulo não foi por causa do meio ambiente não foi porque o ministério do trabalho começou a exigir que aqueles recrutados no Maranhão no Piauí para colheita de cana aqui em São Paulo tivessem dormitórios decentes com colchão com uma determinada espessura que antes de começar a trabalhar fizessem exames de sangue fizessem análise da arcada dentária visse se eles não tinham malária se eles não tinham anemia etc ficou tão caro que os usineiros começaram a fazer a colheita mecânica e acabaram com a queimada aí a gente tem agora a gente tem a pergunta do Francisco ele pergunta se a aplicabilidade do direito ambiental não está na sua configuração como um direito difuso ele pede desculpa porque o microfone dele não está funcionando e já vou fazer três perguntas a resposta professor que a gente encerra que é o do Júnior e do Guilherme vai lá Júnior depois do Guilherme que a gente encerra pode ir primeiro se levantou a mão primeiro tranquilo enfim boa noite professor boa noite primeiramente fora Bolsonaro professor eu tenho duas perguntas se o avanço do desmatamento eles são ações dos latifundiários para conseguir maiores espaços tanto do Pantanal como da Amazônia e se num primeiro momento a reforma agrária ela seria a melhor medida para se tomar para interromper esse avanço no Brasil e posso pedir para que a Júnior faça a pergunta desculpa se eu puder responder depois eu esqueço na minha idade eu já esqueço tudo brincadeira a questão lá o direito difuso é uma vantagem foi o próprio constituinte que falou é um bem de uso comum do povo ou seja nem todos são titulares dele então se isso aparentemente cria uma dificuldade fala assim eu não sou dono do meio ambiente eu não posso ao mesmo tempo transforma todos em interessados todos são titulares então qualquer pessoa tem o direito e o dever de defender o ambiente porque é um direito difuso é um direito que é para todos é indiscriminada a fruição dos benefícios do bem da vida chamado meio ambiente bom Guilherme o desmatamento ele decorre de inúmeras causas tem sim a especulação daqueles que querem aumentar a área principalmente para a pecuária porque como os cientistas tem o Marcos Nobre que é o Carlos Nobre que são dois irmãos um é bem ambientalista o outro é físico ele fala que o solo da Amazônia tem 30 centímetros apenas de terra depois é o solo desértico né então quando se desmata existe a possibilidade de uma colheita de cana de açúcar mas ela produz muito pouco ali então a segunda opção já é o gado o gado é só você soltar né e um peão toma conta de 200 cabeças de gado né então existe esse 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 ingrediente esse componente mas a destruição ela tem inúmeras outras causas né por exemplo a madeira né aquelas árvores é só você verificar a grossura das toras dessa apreensão que foi a maior extração tem toras de mais de um metro de 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 raio ali né são são quanto tempo demorou pra natureza fazer essa árvore né então são algumas dizem que tem mil anos não é só alguns séculos tem mil anos e isso evidentemente tem um valor né agora a segunda questão a o Brasil padece de um problema grave não se restringe a Amazônia mas é o Brasil inteiro que é a chamada regularização fundiária ou seja a maior parte do território brasileiro não tem a segurança jurídica que só o registro de imóveis confere né não sei se você tem familiaridade com escritura né você você vai ao tabelionato faz uma escritura de venda e compra de um imóvel a a escritura vem numa capa onde está escrito quem não registra não é dono porque nós temos um regime de registro no registro da circunscrição imobiliária competente então você precisa ter o registro ali o registro de imóveis para o Brasil hoje faz o mesmo papel das muralhas das cidades medievais o sujeito entrava ali podia dormir tranquilo porque ninguém ia atacá-lo né tinha as defensas tal a segurança jurídica é isso você tem um registro você sabe que ninguém vai tirar você da sua casa do seu sítio da sua fazenda porque tem todo um esquema chamado sistema justiça que vai impedir que você seja expoliado da sua propriedade então a Amazônia inteira ela está sob essa irregularidade quase toda ela é irregular por quê? a maior parte do território é área pública é área da União e a União promete fazer a regularização fazer a outorga dos títulos enquanto não tem dono você tem dificuldade até em punir quem desmata porque você não sabe de quem é aquela terra não é? então há um projeto de regularização mas com essa com esse ministro do meio ambiente que está lá o risco é que ele entregue para que criminalidade organizada ele vai entregar as áreas públicas para esses que maltratam o ambiente acabam com o ambiente etc então há uma queda de braço eu acho que vai acabar passando a regularização mas a gente precisaria ficar de olho e impedir que seja essa a destinação das áreas respondia ou não? respondeu professor obrigado e aí a última pergunta para a gente encerrar fica com o Júnior e a gente acaba a live de hoje primeiramente agradecer ao Dria você professor pela aula e pela oportunidade e a minha pergunta vai um pouco ali do que a Maria Júlia tinha comentado mas felizmente da primeira provocação do Dria que é sobre como alinhar as questões ali rotineiras enfim nacionais frente à ética ambiental e isso foi uma provocação que eu ouvi não no momento atual mas ali em 2018 quando o desmatamento na Amazônia estava muito menos do que está hoje e era uma questão frente a por exemplo a posição internacional ao desmatamento digamos assim frente a como que o Brasil estava lidando com as questões ambientais porque em qualquer momento ali que o Brasil tentava digamos assim desmatar mas por um bem maior de um desenvolvimento a fim de desenvolver uma indústria melhor etc a política internacional vinha em cima do Brasil para frear e falar assim não vocês têm que preservar o território de vocês o meio ambiente de vocês e isso também tinha ali com relação aos créditos de carbono etc e uma das críticas que fazia era que como isso como essa postura internacional meio que de certa forma limitava e deixava o Brasil como um país agroexportador e na divisão internacional do trabalho como subjacente frente aos países que detêm indústria etc e a minha pergunta é como que a ética ambiental se relaciona com esse desenvolvimento do Brasil para tentar enfim sair ali um pouco dessa política de agroexportação e o desenvolvimento de uma indústria ou até enfim de melhorar um pouco como que se existem iniciativas reais para tentar frear um pouco essa questão do desmatamento etc e alinhar com a ética ambiental Júnior primeiro a Amazônia ela ela interessa ao mundo inteiro interessa ao planeta né porque é interposidos os outros países onde começou a civilização eles eles desmataram né quando você estuda a vida do José Manifácio patriarca né ele foi um cientista português aliás nasceu em Santos mas viveu muito em Portugal foi exerceu muitas atividades lá e ele já se preocupava com a recuperação dos bosques em Portugal ele dizia que Portugal ia ser muito seco ele tem um trabalho interessante sobre o reflorestamento em Portugal né então é legítimo que o mundo se preocupe com a Amazônia né eu não sei quem se vocês estudam direito ou vão estudar direito mas em direito a gente tem uma ideia muito dogmática muito inflexível rígida sobre soberania né soberania é um poder incontrastável é alguma coisa que faz com que você tenha liberdade absoluta para fazer o que você quer né isso aplicado aos estados o estado nação politicamente organizada é uma nação soberana né mas essa ideia ela foi relativizada ela só serve hoje para alimentar pretensões totalitárias autoritárias por que você veja se a chuva ácida né que é uma chuva resultante dos excessos de emissão de gases venenosos ela respeita a fronteira as nuvens de gafanhoto que de vez em quando devastam nossas nossas lavouras elas respeitam eu falo bom eu fico no Uruguai e não entro no Brasil porque o Brasil é soberano você tem contrabando de gente de pessoas contrabando de armas contrabando de drogas né as redes criminosas elas atuam com uma desenvoltura que o estado não tem então invocar soberania para dizer que a Amazônia a Amazônia é nossa a Amazônia tem que ser se alguém tem que destruir a Amazônia somos nós é um discurso furado né agora o que o que existe como é que a gente poderia fazer com que a ética salvasse a Amazônia é investindo na pesquisa é fazendo com que a ciência responda tudo aquilo que nós temos de potencial né uma riqueza extraordinária na floresta que nós ainda não conhecemos e vamos destruindo antes de conhecer então você tem a possibilidade de usar espécies que nunca foram ainda identificadas para fabricar remédio para fabricar cosmético para melhorar alimentação para tudo que você possa imaginar né você tem condições de explorar o turismo porque o mundo inteiro gostaria de passar uma temporada na Amazônia né hoje você fica triste eu estive antes da pandemia eu fui a Manaus num congresso de direito ambiental promovido pela justiça federal pelo tribunal regional federal da primeira região que alcança lá é sediado em Brasília mas tem a jurisdição lá Manaus está toda suja emporcalhada o rio cheio de lixo de dejeto é uma tristeza você ver aquela quantidade de água comprometida pela nossa ignorância porque não é difícil você deixar de jogar coisa no rio não é? pior que Manaus é Belém do Pará né também né também não dá uma tristeza você vai pra Manaus aquela aquele teatro maravilhoso do Tempo da Borracha né e a cidade bom outra outra informação que é muito boa Júlio pra você ter é que se nós restaurássemos as áreas abandonadas no Brasil você não precisaria derrubar mais uma água você tem inúmeros pastos abandonados você tem áreas que poderiam ser recompostas sem o excessivo sacrifício além do desmatamento já que é urgente nós precisamos falar em reflorestamento já não adianta parar de destruir porque há quem diga há muitos cientistas que dizem que nós já passamos do ponto de inflexão que a destruição da Amazônia já é irreversível né então a gente precisaria conscientizar como fazer o Brasil assim você não sabe fazer uma árvore o máximo que você pode é plantar uma árvore fazer uma árvore chegar com essa dimensão gigantesca você não sabe são várias gerações para chegar agora com uma motosserra você destrói em cinco minutos uma árvore né então é uma questão de você colocar os valores onde eles devem estar né professor muito obrigado foi uma conversa muito boa espero que o senhor esteja disponível para próximos anos porque espero poder contar muita alegria eu gosto muito disso e acho que a gente precisa começar com as com as novas gerações né porque a minha geração ela foi muito omissa foi foi cúmplice daquilo que aconteceu se nós tivéssemos mais hombridade se nós tivéssemos mais coragem cívica nós teríamos impedido isso né quando os bons se calam os maus ganham desenvoltura né exatamente ou às vezes os maus ganham desenvoltura sem falar é verdade obrigado obrigado professor